E aí galera, beleza? Aqui tá fora o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Unity Estou jogando no Playstation 4, trazendo essa série sem spoiler diferenciada pra vocês Mostrando cada um dos mínimos detalhes do jogo, pessoal Bom galera, estamos aqui caminhando e no vídeo de hoje, como vocês viram no título Eu vou explicar como está funcionando o modo de personalização É bom citar que esse modo só vai ser liberado depois que você chegar em uma certa etapa da campanha Até bem no começo, obviamente, quando você tiver suas vestes de assassino, se não me engano, é no final da memória 2 e início da memória 3 E aí agora eu vou mostrar pra vocês como tá funcionando, tá muito legal, muito prático e muito diferenciado Porque como esse jogo tem um foco muito grande no multiplayer, ou seja, no jogar online A personalização realmente tá bem diferenciada de um personagem para outro Vamos lá, eu vou mostrar rapidamente pra vocês, enquanto aqui eu termino de caminhar Vocês veem minha roupa vermelha para alguns e rosa para outros, né? Bom, pausando aqui o jogo, você vai em personalização do seu personagem E conjunto de equipamentos e equipamento Aqui você vai ter então como personalizar a roupa do seu assassino, no caso do Arnold Algumas delas já vão estar compradas, né? Como vocês podem ver aqui o Ambar Nascente já está comprado Céu Chuvoso E algumas tem que comprar e elas são consideravelmente carinhas, né? As últimas são essas mais chamativas Por exemplo, essa minha vermelha que era de graça E as iniciais são mais mornas, digamos assim, né? São cores mais tranquilas Eu vou colocar aqui, deixa eu pensar uma cor um pouquinho mais acinzentada, assim, com uns tons diferentes Eu acho que essa primeira aqui vai ser uma boa pra gente fazer o teste inicial, beleza? O azul assassino, tranquilo Além das cores, você pode mudar cada um dos equipamentos, certo? Ou seja, cada um dos... Ó, como vocês podem ver, então, cada um dos gorros de assassino eu posso mudar, certo? E, mais importante do que isso Você não simplesmente vai mudar por questão de estética Você vai mudar porque eles têm modificadores Ali no canto direito inferior, vocês podem ver que tem alguns modificadores Então, por exemplo, alcance da visão da águia, saúde Alcance da visão da águia, saúde Alcance da visão da águia, saúde, duração de esconderijo assassino Quando você chega aqui mais pra baixo, você vai tendo alguns variáveis, certo? Que vai te ajudar a decidir qual que você vai comprar Lembrando, quanto mais pra baixo e mais pra direita da lista, mais caro Por exemplo, aqui o último, o capuz do bandoleiro lendário, né? Ele te dá tudo muito melhorado Então, quanto mais pra baixo, mais caro Beleza Peito, a gente também tem como escolher o tipo de peitoral que ele vai ter Desde mais simples, como esse casaco sunclotes feito à mão Até os mais lá embaixo, os mais caros Por exemplo, olha esse aqui que louco Pera aí, não, é esse aqui, ó Olha, mano, é muito pique, Napoleão, né? Casaco militar sob medida e tal Como vocês podem ver, então, ali Também vai influenciar em algumas estatísticas, né? Então, eu tenho aqui o casaco original do Arno Casaco de gatuno Que, no caso, melhora a minha armadura com algumas coisas E tem o que eu tô equipado E tem também o normal ali, que ele vai acabar Reduzindo o tempo de detecção em áreas, tá? Cada roupa vai ter uma vantagem Antebraços, a gente também tem variações Para as nossas Raiden Blades, né? Para as nossas lâminas E tem desde mexer no barulho Até mais dinheiro também E tudo mais Tudo ali, ó Nas manoplas E também dá para deixar ele cada vez mais personalizado E mais a sua cara, né? Temos também como personalizar O cinto dele, né? Então tem desde o cinto mais fino Até os cintos com faixas, né? Esse aqui que lembram os piratas e tals Temos os cintos aí mais Napoleônico aprimorado, né? Então tem uns mais luxuosos e tals E também alguns com aljavas, né? E bolsas e etc Temos também aí como modificar as pernas dele, né? Então tipo, isso conta para a bota também Tem desde calças mais larguinhas Até umas mais coladuzinhas Uhul, né? Bom, pessoal Como vocês podem ver também Todas afetam ali Todas têm modificadores E mesma regra Quanto mais para baixo Mais caro E por último Temos os trajes completos Para liberar esses trajes De assassino Altair, por exemplo Ou de assassino Mestre Belek Ou Templar de Shai A maioria deles Você tem que jogar o Assassin's Creed Initiates, tá? Depois eu vou trazer um vídeo Mostrando para vocês também O que é isso, certo? E alguns No caso, esse aqui O Assassin's Creed Belek Que você precisa completar a sequência 7 Memória 3 Ou seja Acho que é zerar o jogo Ou quase zerar Pelo menos Olha a do Connor Que animal Tem a do Ezio aqui, né? Mestre Ezio Auditore della Firenze Ah, mulher Que louco, né? Então você também tem aí Como personalizar O Edward também Caralho Só herói foda, né? Meu Deus do céu Então também tem alguns trajes especiais Além daqueles que eu já falei Certo? Das cores e tudo mais E aí Você vai mexendo ali no pause menu E você já volta para o jogo Ele já altera na lata Sem muita frescura Sempre que está em lojinha E os caralho, tá? Você já pode comprar tudo ali Pelo menu De pause Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida Deixem aí nos comentários Na medida do possível Eu tento respondê-las Em outros vídeos Se você gostou Não esquece de avaliar Queria agradecer o apoio de todos Mais uma vez Em mais esse vídeo Nesse nosso dia especial Cobrindo todos os detalhes Do Assassin's Creed Para caso vocês vão jogar Vocês possam aí Ter o máximo De diversão Com esse game Que está simplesmente sensacional Beleza, pessoal? Então queria agradecer o apoio De todos vocês Que assistiram até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!